Oi gente, o Enad 2018 está se aproximando e se você ainda tem dúvida sobre o exame, esse vídeo pode te ajudar. Eu queria saber o que é o Enad. O Enad, mais conhecido pela sigla, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é uma prova que acontece para cada curso a cada três anos e é uma prova que envolve 40 questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Por que é importante fazer o Enad? Eu vou falar para vocês quatro motivos. O primeiro, o Enad é um mensurador da qualidade do curso, é um indicador importante para o mercado. Então, seu diploma vai ter uma chancela da Universidade Federal de Sergipe. Quanto maior a nota do curso, melhor a visão do mercado mediante a esse curso. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é que muitas empresas já vêm solicitando a nota individual dos alunos, para um processo seletivo. Então, independente da nota do curso que a gente já falou da importância, a sua nota individual também é extremamente importante. Terceiro motivo. Uma nota baixa no Enad pode ter como consequência o fechamento das inscrições, das possibilidades de matrícula de novos entrantes por um certo período. E aí vocês imaginem a consequência disso para pessoas que, assim como vocês, precisam de uma universidade ou querem buscar uma universidade e não têm condições de pagar uma universidade particular. Então, a gente poderia estar impedindo a entrada de novos alunos nos nossos cursos, nos diversos cursos. E a quarta e última dica é que há, de uma maneira estrutural, um questionamento da viabilidade da universidade pública. Será que a universidade pública tem qualidade? Será que vale a pena manter a universidade pública? Governos, entidades vêm discutindo isso. Então, é uma forma de a gente provar que sim, que a universidade pública é viável e tem qualidade. Todos os alunos do ensino superior precisam fazer o Enad? Não. Aluno que precisa fazer o Enad é aquele que está concluindo o curso no ano em que o curso estiver sendo avaliado pelo Enad. E que se encaixa dentro dos critérios de habilitação determinados pelo Enad, que são aquele que tem mais de 80% da carga horária integralizada e aquele que tem menos de 80%, mas que tem perspectiva de colação de grau até julho do ano seguinte. O Enad é obrigatório para todos os alunos da graduação? Essa é uma dúvida constante. A gente percebe que os estudantes ainda não entenderam ao certo o que é o Enad. O Enad é obrigatório para todos os alunos que são concluintes, que têm 80% até 80% dos seus créditos cursados. A gente vai perceber que todos esses alunos que pretendem colar grau até julho de 2019, o Enad é um componente curricular obrigatório. Mesmo aqueles que já cumpriram seus créditos obrigatórios, seus créditos optativos e as atividades complementares, vocês vão perceber que vocês não conseguirão integralizar o seu curso. Portanto, o Enad é um elemento obrigatório para que você receba o seu diploma estudante. Não deixe de fazer o Enad em 2018. Como eu fico sabendo sobre o local e data da realização da prova? Você pode ter acesso ao local da prova a partir do dia 9 de novembro no site do Sistema Enad. Lembrando que você só vai poder ter acesso a essa informação depois de preencher o questionário do estudante. A prova será aplicada no dia 25 de novembro, às 12h30 e se encerra às 4h30 da tarde, hora local. E se você tiver qualquer outra dúvida, entre em contato com a coordenação do seu curso. Se preparar é a chave para fazer um bom exame. Boa Enad pra você! Boa Enad pra você! Boa Enad pra você! Obrigado.